Se abastecendo aí cara, olha isso aqui rapaziada, ui ui ui, só para assustar vocês achando que é mim. Fala galera, começando mais um vídeo aí, hoje mostrei já a motinha que estava aí né, minha moto nova, jamais, só que não né galera, estou com meu novo parceiro de canal aqui também ó, Vinicião, porque o Murilo me abandonou hoje, já está começando o vlog aí, vocês devem ter visto, veio cedo a pista, estou vindo de tarde aqui, e está uns prózão acelerando, nós vamos aí derrubar a purga junto, vamos assistir o treino aí dos caras, eu estou sem moto, então, por enquanto eu estou sem moto, então vamos aí, ver os caras acelerar, o Murilo já está aí também, então, vamos embora, chegamos aqui na pista agora. Se liga no maquinário novo cara, aí qual que é a expectativa que está montando aí cara? A expectativa é boa né, comprar a moto sem andar, só pode ser boa, é assim né cara, só para os corajosos. Busque Varna, 250, coisa fina hein, depois eu vou dar um balão ali também para testar, muito top a moto cara, vamos chegar aí que agora, agora já vamos escutar a boia de moto aí. Fala rapaziada, estamos aí começando mais um treininho, já vai começar direto aqui né, GoPro, já que vocês curtem GoPro, um rolezinho top, hoje pichinha está massa, e olha a presença de quem que a gente tem aqui hoje velho, olha a presença dos caras, eles, manda aquele clássico. Agora estão aqui andando, o rolezinho vai dar massa hein. Olha os caras, ganaram, dá um salve aí turma, até o pai veio hoje. Pichinha está, o creme cara, gradeadinho, fez canaleta, mostrar aqui para vocês uma voltinha de GoPro né. O Pepe está ali também, daqui a pouco eu filmar ele aí para dar um salve. Tá bom, meu querido? Tá bom, meu querido? E aí chão, deu uma aula para os caras aí ou não cara? O bagrão aí. Oi. Cadê a minha? Cadê a minha? E aí? Valeu meu irmão. Fugiu cara, cheguei aí para acelerar. Olha aí rapaziada, o Murilo filmou os caras treinando aí, cheguei agora há pouco, deu para pegar um pouquinho do Leandro andando aí. E voltamos aos treinos aí galera, tinha parado para almoçar ali, os prózão aí. Olha, o Leandro e o Pepe já vazaram embora, andaram só cedão. Peguei só o Leandro andando um pouquinho, bora o Murilo aí, dando show. Cheguei agora há pouco, mas pelo que eu vi no celular do Murilo ali, ele gravou um pouco o Leandro Silva andando. Coisa é louca hein, mano. Os caras andam muito diferentes, cara. Muito diferente do que a gente está acostumado a ver, né. Forçando nos saltos, chegam acelerando tudo e saltos sem acelerar, cara. Essa é a nossa ideia, a gente não tenta fazer isso, mas é difícil. Geralmente vem com a moto medindo, né. Mas ali rapaziada, é coisa do outro mundo, filho. Aí ó, Vinicão, estreando a Husky também. Está andando bonito, você soltando aí nos saltos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Murilo, que o Rafaxão não pega, vamos ver se o Murilo vai manter a posição ou não. Chegando nas curvinhas agora. Nas curvinhas o Murilo pode tirar uma vantagem melhor, porque na sua normal é mais fácil de curvar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Então, o Pepe, eu não estava gravando o vlog ainda. Ele começou a andar, mas furou o radiador da moto dele. Ele deu duas baterias rápidas só e parou. Não deu tempo de filmar. Pois é, galera. Foi massa o treininho. Eu também dei um bisu numa motinha ali. Deixar no ar aí. Quem sabe, quem sabe, né? Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Deu pra mostrar bem o treininho de hoje. Os caras andando aí. E bora pra casa agora. Essa semana tem muita coisa pra acontecer. Minha moto já tá negociada. Eu preciso... Tá negociado não. Acho que esses vídeos vocês vão estar vendo depois da... Depois que eu já vendi ela, né? Fui embora numa caixa, minha Y1Z. Então, eu estou atrás de outra moto agora. Tudo pode acontecer. Então, acompanha nós aí. Se inscreve no canal. Não esqueça. Se inscreve aí, rapaz. Dá um like no vídeo. E até a próxima. Estamos chegando nos 10 mil inscritos. Ajuda nós, velho. Dá uma força. É só clicar aí. Se inscreve pra acompanhar os videozinhos do papizeira. 8.900 inscritos, cara. Falta 100 pra bater 9 e já estamos na caminha dos 10. Então, se inscreve no canal. Curte o vídeo. E até o próximo. Falou. Esqueci de mostrar aqui, antes de finalizar o vídeo. Ganhei um presente hoje. Do nosso amigo Tiger. O raiz do motocross e de volta grossa. Vamos para a laminha aqui, ó. De Honda. Não sei de que ano que é. Novinho. Top, cara. Vamos ver se instalamos na moto do Murilo. Vai ficar igual uma importadeira. Valeu, Tigre. Agora, fim de vlog.